Deixa essa história pra lá, pai. É melhor você nem saber. O que é isso, minha filha? Se é uma história que te faz sofrer, é meu dever de pai saber a verdade. Não, mas é uma história muito sinistra. Você não confia mais em mim? Eu não aguento mais correr, eu não aguento mais. Você tá bem? Meu! Não, eu não tô nada, bem nada. Ai, graças a Deus que você me achou. Bom, tudo começou quando você ainda tava se escondendo do Félix. A Angeliana sofreu o acidente e ela precisava fazer a cirurgia com urgência. Você me contou, foi o Félix quem pagou a operação, não foi? Foi. Foi, mas ele só fez isso. Ele só fez isso porque eu pedi. E porque eu aceitei a chantagem que ele me impôs. Chantagem? Tinha uns caras me seguindo, mas... Consegui despistar, mas se não fosse você, eu não sei o que seria de mim nessa hora. O Bruno foi doido de te deixar ir embora sozinho, viu? Ninguém me fala desse aí. Se ele não tivesse mentido pra mim, eu não teria vindo parar nesse belly fun. É, ele me contou. Ele tá te procurando também. Ainda bem que foi você que me achou. Não tô com a mínima vontade de olhar pra aquele garoto. O Bruno vacilou feio mesmo, né? Minha vida tá toda errada. Além de eu descobrir que a garota mais insuportável do mundo é minha irmã, ela ainda fez o favor de se casar com o Gustavo. Com o cara que eu amo. Ninguém me fala de vida toda errada, tá? A menina que você tá falando aí é a garota que eu gosto também. E eu tô grávida agora de um cara que é um canalha. Calma, Angelina. Não fica tão revoltada assim. Vai fazer mal pro bebê, tá? Sabe de quem é a culpa disso tudo? Sabe? Do Gustavo. Do Gustavo? Foi ele que me trocou pela Débora do nada. Eu sofro um acidente e quando eu acordo ele tá namorando com outra. Foi muita covardia, muita. É tudo culpa dele. Peraí, peraí. Você tem razão pra tá nervosa. Agora acusar o Gustavo pelos seus problemas tá errado. Mas foi ele que me abandonou. Foi ele? Por que ele fez isso comigo? Por que ele foi tão mal? Eu não merecia isso, sabe? No fundo, no fundo, o Gustavo é a maior canalha dessa história. Peraí, não fala assim, doutruta. Você não sabe como você tá sendo tão injusta de tá falando isso dele. Por quê? Por que você tá defendendo esse cara? O Pedro, que eu saiba, ele também te traiu quando ficou com aquela nojenta. É diferente. Ele conversou comigo. Ah, conversou? Que bom que pra você ele deu alguma satisfação. Mas e eu? Como é que eu fico? Ele não fez nada. Ô, Pedro, eu amava o Gustavo. E o que ele me deu em troca? A vida. O quê? É, é isso aí. Ele só começou a namorar com a Débora pra salvar a tua vida. O Félix te chantageou? Ele falou que só pagava a cirurgia se eu namorasse com a Débora. Ai, ainda bem. A Angelina tem que ser operada com urgência. E no momento, quem tem todo esse dinheiro é só você. Sei. É, mas olha, Gustavo... Essa... Essa boa ação, né? Esse dinheiro que eu vou doar pra Angelina... Não vai sair de graça, não. Não? Mas como assim? Félix, por favor, eu sei que você tem muito mais dinheiro do que as pessoas pensam, tá bom? Você está ensinando alguma coisa? Não, não. Que ótimo. Porque me parece que você está muito ansioso... Por esse cheque. Eu quero lhe pedir um pequeno favorzinho em troca. Que favor? Em troca de salvar a Angelina? Eu quero apenas que você... Que você seja, a partir de hoje, o namorado da minha filha Débora. Isso é um absurdo. Você não tem direito de me pedir uma coisa dessa. Mas é claro que eu tenho, rapaz. Não, você não tem direito de fazer isso. Ninguém te deu esse direito, Félix. Félix, você não é o dono do mundo, cara. Quem disse que não? Olha, pelo que eu sei, eu posso não ser ainda o dono do mundo. Mas eu já tenho dinheiro suficiente para exigir que você faça exatamente o que eu estou mandando. Você é completamente louco, viu? Eu não vou ficar ouvindo isso aqui. Mas vai sim. Me bora. Vai sim, a sua família está em minhas mãos, sabia disso? O quê? É, sua querida mãe acabou gastando demais no meu cartão de crédito. Mas se você quiser bancar o espertinho comigo, vai em frente, vai em frente. Você está me ameaçando, Félix? Não. Não, de jeito nenhum. Se eu tivesse dito que eu poderia colocar a sua mãe amanhã atrás das grades em função das dívidas que ela tem para comigo... Aí sim eu estarei te ameaçando. Mas não foi isso que eu disse. Você não pode fazer isso. Esta é a minha oferta. É pegar ou largar. Eu não sabia o que fazer. Eu não te contei antes porque eu estava com vergonha, pai. Eu aceitei a proposta do Félix. Sei lá, com o tempo eu comecei a achar que talvez fosse esse o meu destino. Ficar com a Débora para sempre.